Novo Peugeot 208 finalmente com motor turbo, é isso mesmo galera, o 208 está chegando com motor turbo da Fiat, do Fiat Pulse e na minha opinião esse carro tem tudo para ser o pesadelo do Polo e do HD20 talvez nós tenhamos agora um novo compacto favorito e talvez nós tenhamos também uma nova fase para Peugeot vamos entender tudo nesse vídeo, tudo que tem que saber sobre esse carro que eu estarei agora, semana que vem, no lançamento, testando ele Bom, Top Drivers, o 208 Stille, como vocês sabem, é um carro que eu gosto bastante é um carro que já vem com teto panorâmico, já vem com farol full LED mas tem um detalhe, ele mudou lá fora, ele mudou na Europa e qual é que é então desse lançamento aqui no Brasil? Já vai chegar com o facelift, já vai mudar? O turbo vai vir equivalente ao visual do europeu? Ou o turbo vai ser exatamente igual ao que tem aqui? O turbo vai ter só a versão road trip ou vai ter mais de uma versão? Então, o motor 1.6 vai ser mantido ou vai ser abandonado? Eu vou explicar tudo em detalhes agora para vocês Galera, primeiro ponto, na minha opinião, se a Peugeot mantiver o motor 1.6 e trouxer apenas uma versão 1.0 turbo para o 208 não vai ser tão interessante Por quê? Porque vai fazer com que o preço do 1.0 turbo fique nas alturas o 1.6 sirva de intermediário ou seja, a gente vai continuar tendo o motor 1.6 câmbio automático para um carro acima de 100 mil reais vai possibilitar que o turbo passe do 120 porém, se a Stellantis ela quiser acertar na mosca mandar bem de verdade nesse lançamento ela vai abandonar o motor 1.6 e vai trazer diferentes versões para o motor 1.0 turbo O comprador do 1.0 turbo não necessariamente quer todos os features no carro ele quer simplesmente a motorização do Pulse em um carro legal, de construção bacana, de plataforma legal como o 208 e eu estou muito otimista com esse lançamento porque a Stellantis tem me surpreendido e tem destoado em relação a outras marcas nos seus últimos lançamentos Então eu acho que sim que alguém lá dentro vai decidir que precisa ter mais de uma versão do 1.0 turbo que eles precisam ter um custo-benefício legal que isso vai ajudar na construção de marca do carro Ou seja, nós teremos um motor 1.0 turbo da Fiat em um carro bonito e legal, interessante como o 208 um carro 1.0 turbo com o teto panorâmico Olha, se o visual desse carro ele realmente for tão atraente quanto é o estilo hoje talvez com uma roda maior eu serei um forte candidato a gostar desse carro aí desse 208 turbo, galera Então assim a minha opinião é de que talvez eles vão utilizar uma roda maior uma roda mais interessante talvez eles vão pegar uma roda semelhante à do 208 elétrico que tem lá fora até teve um flagra aí sobre essa roda que eu achei muito bonita muito bonita mesmo Com relação ao facelift na minha opinião ele não vem com o facelift da Europa e na minha opinião também isso não deve ser uma dor de cabeça para você que está pensando em comprar o 208 Por que eu digo isso? Porque mesmo que eu não me posicione tanto sobre design por aqui eu acho que o visual lá da Europa com aqueles três risquinhos de LED ficou um pouco estranho essa é a minha opinião eu acho que ele lembra um pouquinho aquela parte inferior do para-choque do cio mas não fica tão interessante o farol não tem o projetor tão claro dentro do farol ali fica diferente a traseira também não me convenceu tanto e principalmente que eu não gostei foi das saídas cromadas fake fake Nery que tem na traseira do 208 europeu então eu gostei gosto do visual aqui que a gente tem no Brasil espero que ele venha todas as versões turbo com farol projetor e espero que tenha uma ampla gama com o teto panorâmico que são os pontos que mais me atraem farol com projetor teto panorâmico motor turbo receita na minha opinião perfeita para esse 208 espero também que venha com o novo logo da Peugeot não mantenha o leãozinho que coloque o novo logo da Peugeot espero ver alguma melhoria de acabamento em relação ao 208 Stile para que a diferença não seja apenas motorização e tu já sabe se tu quiser o melhor negócio em 208 Turbo a partir de agora já entra lá na Digital Drive monta o teu pedido avisa o time que veio aqui do Top Drive e que tu quer prioridade no teu atendimento que te vai buscar a melhor condição para ser um dos primeiros a conseguir um bom negócio no 208 Turbo quando ele lançar vamos ver qual que é o preço desse carro eu vou me posicionar lá no meu Instagram arroba Vitor Piccoli me acompanhem participem do grupo de transmissão que é lá que eu coloco toda a informação em primeira mão tamo junto deixe teu like muito obrigado e nos vemos muito em breve com as informações oficiais sobre este carro arroba Vitor Piccoli seperti aşağı